Vai tá gravando Ótimo, não dá pra chegar nada Não dá pra chegar nada No escurinho do cinema Chupando tropas de anilis Longe de qualquer problema Perto de um final feliz Se a Deborah quer que o Gregor espere Não vou bancar o santinho Não, minha garota é meio oeste Eu sou o cheiro valentino Mas de repente o filme pipou E a turma toda logo vaiou Vai acender umas luzes Que flagra, que flagra, que flagra Ai meu Deus Então, o sonho tá saindo É difícil É difícil É difícil Tá fácil ou não? Não Ah, sacanagem Ótimo, Zika 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 No escurinho do cinema Chupando tropas de anilis Longe de qualquer problema Perto de um final feliz Se a Deborah quer que o Gregor espere Não vou bancar o santinho Não, minha garota é meio oeste Eu sou o cheiro valentino E o que eu pessoal A Gabi E a turma toda logo vaiou A dor se derra onde Eu sei E qual é? 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 Fica bem longe desse titi-ti-ti Solte meio, meia, volta meu pé Daí de mim não quer ninguém perceber Essa galinha de é mais chata que tem leite Marançoando esse papo de tiradinho Sustender o jardim da Babilônia E eu pra não ficar por baixo Resolvi botar essa letra foi fora Quem não chora daí Não ama daqui, desculpe da dor Pode, pode, deixa a luta tão mudada Não se incomodem Marançoando esse papo de tiradinho Marançoando esse papo de tiradinho Da vez que o silêncio vai ter Seu velho é o melhor que o jovem é que sou Não, não, não A luz irá de ferro não Mas despeço no sucesso Da vez que o silêncio vai ter Seu velho é o melhor que o jovem é que sou Não, não, não E daí quando a terra é no palmo capital No dia 38 de dezembro de 1447, ela já participou de mais grupos musicais, sem ter que deixar a possibilidade. Uma nova entrevista de uma doze de um, de um, de autócter e outra quinta de três. Muitos nos livros, filhos do corpo, e os 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 filhos do corpo. Me deu um beijo! Em viver de 아이 похож na família do Sotaal e הנ, com o querer doença. Em 1903, a família do Neilusson, foi expandida que nos contas do único jogo, a pioneira dependência física maisiciosa da vida, e vivienda no mundo do Brasil desde 1914. O padre que transformou em uma canela. Mas, sem descer após dar uma imagem negativa de mata, o tiro saiu pela pulada. No Brasil, vida se transformou em mania da cruz. Ela é de todos os mais preocupantes, o outro tão paralelado a curtir, com o sol do outro mundo. De forma, os arsos e os guardados, ele é de transformar em dia, que o nome do mundo é todo o mundo. Pinaí, ocupa o espaço em um limão desde o universo da luta popular brasileira. Diz a repórter em suas partes, além do nome e talento, um grande pós-depretivo. Pois, como criadigismo do tropicalismo, rindo desse piloto sempre doido pelas mais diversas avenidas musicais, desde rock paudeira até bordo, lá nos românticos e na intimidade, um sucesso total. Transcorrendo sem lugar, tem que viver, como é que eu quero esperar? Tirir o sul da cabeça, que foi o resto do lugar? Tirar uma vida entregada, que estava de sombra e água preta. Desde quanto tempo eu nasci, me ensalei. Quando meu pai me dizia Você se levanta, ela não vou brilhar E agora é hora de você A subir A subir A partir A partir Baby A cir E ministra Não vou deixar aacs Toda noite Isso vai conversar Que foi o resto do lugar A partir Baby Baby Não vai me gustar Que o meu pai me dizia Quando alguém está perdido Procurando sem gostar Desculpe o ar, eu tô me dando a você Foi um menino que teve de fome Perdi a cabeça Desculpe o ar, eu tô me dando a você Foi um menino que teve de fome Foi um menino, foi um menino Foi um menino, foi uma mulher Foi um menino, foi uma mulher Pessoa é imaginação, fantasia Amor é prosa, sexo é poesia O amor nos torna patético Pessoa é uma selva de epilégio Amor é cristão, sexo é paz Amor é latifúdio, sexo é criadão Pessoa é limpo, sexo é animal Amor é vossa nova, sexo é carnaval Amor é matéria Amor é matéria Amor é matéria Amor é matéria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL